Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de aula hoje, nossa primeira aula, nossa aula de Geografia. E a gente vai falar de um conteúdo bastante presente, que a gente não observa, que acontece esse ciclo, né? A gente vai falar sobre o ciclo da água. Então, fique na página 96, tá pessoal? O que a gente já fez de vocês é um conteúdo pequeno, que a gente só vai discutir como é que funciona, como é que acontece esse ciclo da água, o que acontece, a natureza, que acontece frequentemente, porém, a gente não se atenta a esses detalhes, né? Aqui, vocês estão vendo uma imagem bem interessante. O que é que mostra nessa imagem, no caso, né? Vocês estão vendo vale, montanha, né? Aí tem a água, o que acontece? Essas setas que estão para cima, a gente está indicando o quê? O que a gente está acontecendo é a evacuarização da água, para onde, olha, várias nuvens, assim, formando pequenas gotículas de água. Então, novamente, o que acontece? Acontece a chuva, ou em forma de chuva, ou em forma de neve, como tem aqui no pingo dessa montanha. E volta para onde, para o cilindro, para os vasos, para os vasos pré-áticos, né? As águas subterrâneas que ficam bem abaixo da pingo. E, novamente, a evapora e começa novamente com o ciclo, né? Então, vamos lá, dá mais a observar, divertindo como é que acontece esse ciclo. A água é um elemento da natureza, essencial para todos os serviços. Sabemos disso, né? Que a água é importantíssima. Por isso que tem a questão da gente cuidar e preservar a água. O que é cuidar? Cuidar, assim, e economizar a água, né? Que muitos gostam de... As regras que a gente aprende em sala de aula. Não vai se colocar os dentes com a torneira ligada, né? Tomar banho, se tabular com o chuveiro ligado. São pequenas regras que contribuem para quê? Que a gente economize água e, assim, a água não tenha mais, dure mais no nosso planeta. Sabemos também que a água doce no planeta é bem pequena com relação à água saudável existente em nosso planeta. Então, toda a água do planeta é uma só. Depois de ir usada, ela volta para a natureza. É o chamado ciclo da água. Ela evapora nos rios, nos lagos e oceanos. Vai para a atmosfera e volta em forma de chuva ou neve. A água alimenta os rios, mares e lagos. É evapora e o ciclo recomeça. Vira nuvem e chuva. Enche os rios e liga as florestas e as plantações. Alimenta músculos. Por isso que era importante. Por quê? Desde o início da criação dos alimentos, né? Porque a gente precisa de água para irrigar as florestas e as plantações. Traz o alimento para a nossa casa. A gente precisa de água para beber, para tomar banho, para preparar os alimentos, né? Daí, a água é muito importante. Então, novamente, bem de perto que vocês vejam, essa imagem está melhor que a minha primeira aqui, vocês podem observar. O que acontece? A água, ó, como é que? Raios solares. Raios solares baixos, aonde? Nas águas. O que que acontece? Esquenta água, vapor de água, o que é? Evapora para as nuvens. Ciclo sobe o que? Enxuga. E, novamente, ela volta para os oceanantes. Quando ela cai sobre a pele, sobre a pele, sobre o mar, coitou nas encostas e, assim, como é que recomeça o estímulo da água. Então, o que acontece aqui, ó? Vamos lá. Precipitação, escoamento e filtração, uma espóxia que tem antes, foi o que eu falei, que a água fica bem abaixo da terra. Evaporização e transpiração, de quem? Das árvores, né? As árvores no espírito, como é que acontece? A evaporação dos pequenos costículos de água, né? E elas vão para onde? Para as nuvens. E acontece o que? A precipitação. Quando acontece essa precipitação, acontece o que? A chuva. E é para onde que elas vão? Olha, são para as vales, para escoamento. O que acontece vai correndo até chegar aonde? Até chegar aos lagos, oceanos, mares e rios. E as que não conseguem escoar, né? Até os rios, oceanos e mares, às vezes acontece, pronto? Bom, acontece o que? É infiltração. Elas penetram na terra até chegar aos lençóis subterrâneos. Certo? Então, a nossa aula de fotografia foi só isso hoje. Porque é um conteúdo pequeno, simples, né? A gente só ia, não poderia passar batida, a gente tinha que explicar um pouquinho para vocês. Como fazer para vocês? E aí, o que eu vou querer que vocês façam uma atividade depois de ver esse pequeno vídeo da nossa aula? Que é só um pouquinho de explicação para vocês entenderem. E aí, vocês vão fazer uma atividade primeiro que eu quero? Uma imagem semelhante de como é que acontece esse processo da ciclo da água, né? Então, não há atividades que vocês não vão responder agora. Depois eu vou conversar novamente com vocês no nosso grupo do WhatsApp. E a gente vai fazer as atividades. Porém, depois de vocês assistirem essa aula, eu vou querer que vocês façam uma paisagem como essa, semelhante de como essa explicando o quê? Como que acontece esse ciclo da água, tá? Preciso também que vocês acessem o nosso grupo. Porque a gente vai realizar atividades diversificadas semana. Devido a que estamos na semana da criança, né? Prévia, da semana da criança. Porque dia 12, segunda e segunda, portanto, vai ser o dia das crianças. E a gente vai passar essa semana conversando, brincando, fazendo culinária. E tudo lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? E tenha todos um bom dia e até a próxima videoaula.